Música Já são uma vitória e uma derrota na segunda fase da segunda hora de 2010. Hoje é mais um desafio contra o Brasil de Farroupilha aqui no Florestal e que a vitória tem que ir de qualquer jeito, Lucas. Com certeza, a gente sabe que é um adversário muito direto nessa briga para subir a primeira divisão. Eles têm um time muito bom, mas a gente sabe que jogando em casa, nossa equipe é muito forte, nossa equipe está conseguindo buscar os resultados em casa e hoje a gente espera conseguir uma grande vitória com o apoio da torcida. A gente pede que compareçam no estádio, que venham nos ajudar, para que venham a conseguir a vitória e já procurarem encaminhar a classificação. O Lajadense que está invicto no estádio Florestal, até então, nessa competição em 2010, mas nós temos exemplos aí, por exemplo, da divisão A do Campeonato Gaúcho, em que o Grêmio perdeu a invencibilidade por um time pequeno, então não dá para brincar hoje em serviço, né, Lucas? Com certeza, acho que a equipe tem que entrar como entrou contra o Glória aqui no jogo, pegando desde o começo, tendo atitude, atacando os caras, ainda mais jogando em casa. A gente sabe que o time deles vem fechado, mas a gente tem que ficar tranquilo, tem que trabalhar a bola, tocar a bola, e no momento que tiver a oportunidade, poder matar o jogo. Com relação ao time deles vir fechado, o Luiz Freire passou alguma questão com relação a como o Brasil de Farroupilha deve atuar contra vocês? Como é que vocês estão se preparando para esse jogo aí durante a semana? A gente teve um trabalho na segunda-feira atrás, né, o professor Luiz passou, que a equipe deles vem com três jogueiros, né, a nossa equipe vai procurar marcar mais em cima, né, não deixar eles terem muita posse de bola para a gente procurar pegar a saída deles mais em cima para poder já tentar anular a equipe deles. E é importante hoje reencontrar o caminho do gol, né, Luiz? Com certeza, acho que nos últimos jogos eu não venho fazendo bons jogos e não venho fazendo gol, até que o Togluaro fiz um gol, mas o bandeira deu impedimento, né, o cara fica um pouco chateado, né, porque acho que a atacante vive de gol, e eu espero hoje poder voltar a fazer gols. Tá certo, então, boa sorte aí para vocês. Lembrando que o jogo é hoje, às 7h30, vale a pena o torcedor do Lajadense vir aí no Estádio Florestal e conferir mais esse desafio aí do Alves Azul. Com imagens de Lucas e Schirmer, Marcos Stout para o Jornal da Univates.